Muito bem, programa Comunidade ao Vivo e agora vamos falar de esporte, vamos falar de capoeira. Sejam bem-vindos, pessoal da Capoeira Brasil. Panda, bom dia! Bom dia, meu amigo divino. Bom dia a todos. Mas o que esse vídeo ficou pequeno aqui agora? Ficou pequeno. Que maravilha essa turma. Já tem um birimbau aí, vamos começar o dia. Já dá logo uma birimbau usada aí. Vamos lá, como é que fala? Toca, toca, toca. Chama, chama aí, flecha. Cadê? Vai começar o dia, o pessoal de casa. Acorda, meu povo, acorda! Sou bem. Amanda, 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 Amanda vem. Já manda, já manda, já manda. Vamos lá, vamos lá. Olha o espaço da capoeira. Vixe, Marisa, saia de pé. Rapaz, rapaz, rapaz. Ô, panga, aê, pra começar o dia. Pra começar o dia, pra começar o dia bem animado. Já dando um bom dia pra você que tá levantando agora. Essa é a turma do Capoeira Brasil de Araguaína. Equipe de Araguaína que vai pro Rio de Janeiro Me conta essa história aí Pois é Edvino, vai acontecer agora Na próxima semana Semana que vem já Na próxima final de semana Um grande encontro do Grupo Capoeira Brasil Lá no Rio Um encontro internacional de capoeira Onde nós estamos trabalhando já um tempo E o pessoal de Araguaína vai Vamos com 14 alunos 14 alunos Eu tô sabendo que tem gente que não foi nem em Carolina Não conseguiu chegar nem em São Geraldo Já vai pro Rio de Janeiro, é verdade? É verdade Começa viajando assim nesse nível Já tem, tem uma galerinha que tá aí Tem alguns que não saiu nem aqui Não foi nem em Wanderlândia Vai pro Rio de Janeiro Agora, é importante falar também Tem que ter crianças, mulheres, né? Isso Ou seja, vocês têm um projeto social aqui em Araguaína É bom frisar isso Explica do projeto como é que acontece, onde acontece O Grupo Capoeira Brasil tem um projeto social na Vila Norte Em parceria com a associação É, e nós fizemos uma movimentação aqui na cidade Fizemos Riva pra agariar fundos Pra conseguir levar alguns representantes desse nosso projeto social Hoje nós temos aqui dois representantes do nosso projeto Que tá aí, é, o Surtado Vai identificando todo mundo que tá aí Surtado e o Jeguinho Fazer parte do projeto conosco É, e vão estar lá no Rio de Janeiro também representando Araguaína O Grupo Capoeira Brasil de Araguaína Então agora semana que vem Essa galera vai conhecer a cidade maravilhosa Verdade Vai levar o nome de Araguaína pra lá E como é que é, Panda? Levar o nome da nossa cidade, do Tocantins, pra outro estado Tão distante, tão longe Araguaína foi uma cidade que há 10 anos atrás Me recebeu assim de braços abertos Hoje eu sou cidadão de Araguaína Então representar Araguaína num encontro de um nível como esse lá no Rio de Janeiro Pra mim é uma honra poder estar levando a nossa cultura, a nossa arte Você, pra quem não sabe, o Panda, a gente chama de Mestre Panda Mas você é formando, você está na faixa marrom Na corda marrom E agora, será que a coisa vai empretejar por lá? Pois é Me falaram que um pessoal mandou um passarinho, um tucano Que veio voando lá do Rio de Janeiro E falou pra mim que a corda que vai voltar já não é mais marrom É uma corda mais escura Diz que a coisa vai ficar preta agora Preta Vamos voltar do Rio de Janeiro de corda preta Formado E a responsabilidade, Panda? Qual o sentimento de... Só aumenta Só aumenta, tá certo Lá o Mestre Boneco, fala o nome dos diretores gerais aí O Grupo Capoeira Brasil, ele foi fundado pelo Mestre Boneco, pelo Mestre Paulinho e pelo Mestre Paulão Nesse encontro vai estar dos três fundadores Vai estar o Mestre Boneco e o Mestre Paulinho Sabiá Maravilha Pô, Panda, a gente deseja muita sorte Pessoal de casa que está assistindo Que quando vocês retornarem agora, semana que vem Vocês vão passar uns dias lá e voltam, né? Isso O pessoal que queira conhecer um pouco mais desse esporte brasileiro Como é que faz pra poder entrar em contato com vocês Pra poder participar do projeto social Tem gente que não tem dinheiro mesmo pra pagar a mensalidade E quer uma bolsa Como é que funciona isso? É possível essas coisas? É possível sim Quando nós retornarmos no Rio de Janeiro Primeiro na sede do grupo nós vamos abrir novos horários No nosso projeto também vamos iniciar com novos horários Também agora 2022 A proposta é que a gente consiga alcançar muito mais E aí vai estar abrindo mais um processo seletivo Para novos membros dos projetos, tá? Inclusive vamos vir anunciar aqui no programa Comunidade De primeira mão Maravilha Panda, sucesso pra vocês, gente Obrigado Dá o nome do pessoal e vai identificando todo mundo aí, Panda Esse aqui é o graduado Flecha Flecha Monitor envergado Envergado Hulk O incrível Hulk Jeguinho Jeguinho E Surtado E Surtado Um pouco dessa galera Mais um pouquinho de birimbau aí Mais um pouquinho de birimbau Chama na grande Flecha Vai, vai, vai Bora Bora Jeguinho